Oi, hoje é a resenha do conto Meu Amigo João, escrito por João Anzanello Carrascosa, da sua coletânea O Volume do Silêncio, aqui no nosso projeto Contos do Meio Dia. Saindo agora do escritório dele, recordei-me subitamente das palavras de minha mãe. A vida é uma ciranda, dizia ela. A gente dá a mão para uma pessoa hoje, outra nos estende a sua amanhã. E, como se reescrevesse o meu evangelho, lembrei-me da primeira vez que o vi. João estava à sombra de uma mangueira no quintal de nossa vizinha, onde eu for buscar folhas e louro a pedido de mamãe. Movia-se silencioso, como uma serpente, procurando pedras no chão, com as quais depois derrubou duas mangas maduras, uma que logo mordeu, sugando o suco como um seio, a outra que deu a mim, a contemplá-lo, admirado. Assim começa Meu Amigo João, escrito por João Anzanello Carrascosa, que conta a história, obviamente, de João e do seu amigo, que, aliás, a gente não fica sabendo exatamente o nome do amigo do João, o narrador aqui da história, mas a gente acompanha, sim, a aventura dessas duas crianças que vão crescendo, virando adolescente, virando adulto, ou seja, passamos uma grande temporada com esses dois amigos. Amigos daquele tipo inseparável, que nada faz com que eles se desenhassem, seja as brincadeiras, seja os estudos, o trabalho, e também, com certeza, as mulheres de suas vidas. Nada, nada, nada separa João e o amigo do João, já que a gente não sabe o nome dele, né? Mas, afinal de contas, qual é o valor profundo desta amizade entre esses dois homens? Sim, eles cresceram, inclusive, né? No começo aqui da história, a gente percebe que é uma coisa de memória. Mas é isso, né? Eu não vou dizer o que acontece de toda essa relação tão duradoura, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza, e é fácil afirmar isso, mais uma vez a gente encontra aqui nesse conto, do João Anzanello Carrascosa, a sua grande característica de escrita, que é exatamente abusar do lirismo dentro do seu texto. E isso é bem claro, porque a gente percebe, depois de um certo tempo que a história já está se desenvolvendo, quando a gente já está saindo, por exemplo, da infância, desses dois amigos, indo para a adolescência, e caminhando mais, mais anos para frente, a gente percebe que todo o texto está realmente, tudo sustentado exatamente pela parte lírica da história. Se a gente retira todo esse jeito de narrar, que vamos combinar, né? Eu sempre já disse em outros momentos, em outras resenhas dos contos anteriores, lembrando que estamos no número 10 aqui dessa coletânea, né? Eu já havia dito que muitas vezes parece que o João Anzanello meio que carrega nas tintas quando ele escreve algo lírico ali para os seus personagens. Sim, ele cria uma cena interessante para eles, mas dá para perceber sim que ele escolhe palavras certas para escrever aquilo de uma maneira mais poética, para chegar ao tal lirismo. E nesse conto aqui é fácil perceber, como eu disse depois de um certo tempo, que, peraí, se a gente retira toda a parte lírica, o que sobra dessa história e desses dois amigos? Praticamente nada. Apenas a sequência que eles não param de ficar junto por nada. Na verdade, é uma sucessão de descrição do que faz eles se unirem o tempo todo. Aliás, só tem uma questão verdadeira, que é a benegação exatamente do amigo do João. Da parte do João, a gente não entende muito direito porque ele gosta de ficar atrelado ao seu amigo. Já ao amigo do João, sim, a gente percebe claramente, ele gosta profundamente do seu amigo. Tem ele como algo superior e a tudo ele ajuda ele. Vamos combinar, né? Parece que João tem uma situação um pouco precária na sua família. Digamos que ele é um pouco mais pobre que o amigo do João. E, portanto, por causa disso, sempre o grande amigo sempre dá aquela forcinha para tudo, né? Empresta material escolar, por exemplo, empresta roupa. Aliás, doa roupa, né? Até diz que a roupa já não serve mais para poder ser passada para frente, para o vizinho amigo. Sim, o tempo todo, durante toda a sua vida, tem essa relação entre os dois. Ou seja, de novo, né? A história toda desse conto está baseada nessas duas bases. Uma coisa é a parte lírica e a outra é exatamente a conexão entre os dois personagens. Tirando isso, tudo é uma repetição. Tanto essa relação entre os dois, quanto a parte lírica. O tempo todo, tudo se mantém da mesma maneira. A única diferença, claro, é que eles vão ficando mais velhos. Saem da infância, passam para a adolescência, chegam à fase adulta e quase, praticamente, a gente chega na meia-idade dos dois. Quer dizer, talvez na casa dos seus 40, 50 anos, por aí. Ambos com famílias constituídas. E o tempo todo, claro, quando eu estava lendo a história, eu sempre pensava, deve acontecer alguma virada por aqui e que, por exemplo, torne tudo completamente diferente. Uma coisa surpresa. Como já aconteceu em outros contos que a gente viu aqui nessa coletânea do João Ana Zanello, Cascosa. Porque sim, algumas surpresas ele reserva em algumas de suas histórias. Só que, no caso aqui, também, ao mesmo tempo que eu ficava torcendo para que isso acontecesse, na verdade, eu meio que já sabia. Não, não vai acontecer nada demais ao final aqui desse conto. E é exatamente, sim, o que acontece. No desfecho, meio que há um ciclo a ser fechado. Que, aliás, já é revelado naquele trecho que eu li para vocês, que é exatamente a abertura do texto. Sim, ali já se diz, pelas palavras da mãe, né? Dita ao amigo do João. Que tudo, a vida, né? É uma coisa cíclica. E quando a gente chega lá no finalzinho da história, é exatamente isso. A história dá uma volta e, praticamente, ela se encontra no mesmo ponto em que começou naquela descrição do primeiro encontro entre os dois, que também foi o que eu li para vocês. Ou seja, no final das contas, a gente percebe, então, que tudo, tudo, tudo desse texto já estava determinado e todo o resto foi uma bela de uma enrolação. Uma reafirmação, talvez. E aí eu preciso confessar que, realmente, eu não curti esse texto aqui do João Anzanello, que é as coisas. E, claro, né? Vale lembrar esse detalhe, né? Meu amigo João. Bom, João também é o nome do autor. Talvez, será que algo autobiográfico por aqui, será que justifica tanto empenho aqui do autor em carregar nas tintas lá do lirismo? Talvez. A gente nunca vai saber disso, provavelmente, né? Não sei o que, leia alguma entrevista dele e ele confesse algo parecido. Mas, mesmo que seja algo autobiográfico, ele mesmo, seja o João ou ele, se coloque na figura do amigo desse João fictício, também não ajuda muito, não. Isso não quer dizer que o texto vá melhorar ou mesmo piorar. Na verdade, não mesmo. Ou seja, não bateu pra mim essa história. Achei ela bem trivial, pra falar a verdade. Como eu disse, se tirar o lirismo, não sobra nada. Porque não acontece nada, realmente, aqui nessa história. Principalmente, se a gente comparar com outros dois contos que também já vimos nas semanas passadas, de, por exemplo, Dois Irmãos, que foi na semana anterior mesmo, e também aquele outro lá do Night Bikers, que eram dois desconhecidos, mas que havia uma atração entre eles. Aos poucos, eles iam se encontrando através das ruas de São Paulo. E já o outro, né? Que é o do caso dos dois irmãos também. Eles se estavam muito tempo separados e se reencontrava. Nos dois outros casos, o lirismo que acontece nessas duas histórias fica mais interessante, realmente força imagens mais poéticas pra gente imaginar junto. Já que, no caso do meu amigo João, não ajuda em nada. A relação que eles têm durante toda a vida de esse estar tão junto, não convence. Pelo menos pra mim, não convence. com certeza, alguns leitores vão gostar bastante e ficar todo maravilhado com esse lirismo que o João Zanella, como eu sempre digo, meio que força a barra pra gente. Ou seja, não gostei de jeito nenhum aqui dessa história e considero o conto mais fraco por enquanto aqui dessa coletânea dele. Portanto, para meu amigo João, escrito por João Zanella Carrascoza, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Tá bem mediano esse texto. Também não vou dizer que é ruim. Agora, em termos de a gente acabar gostando aos poucos mais do texto, é o que vai acontecer amanhã na leitura de mais um conto aqui de Sonhos Elétricos de Philip K. Dick. aos poucos eu estou gostando mais e mais dessas histórias de ficção científica desse autor. E claro, semana que vem a gente retorna para mais um conto aqui de O Volume do Silêncio. Mas enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas e outras desenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia nos últimos meses. E tchau!